Esse é Martúrio! Não quero mais teu amor Você só me envergonhou Não conto mais com você Você tira meu prazer Magoou meu coração Se não é assim pra mim Eu não achava tão ruim Dispenso sua atenção Não quero mais teu amor Você só me envergonhou Não conto mais com você Você tira meu prazer Magoou meu coração Se não é assim pra mim Eu não achava tão ruim Dispenso sua atenção Esquece que me amou E eu já me decidi O sonho acabou Esquece que eu te esqueci Esquece que me amou E eu já me decidi O sonho acabou Esquece que eu te esqueci Não quero mais teu amor Você só me envergonhou Você só me envergonhou Não conto mais com você Você tira meu prazer Magoou meu coração Se não é assim pra mim Eu não achava tão ruim Despenso sua atenção Esquece que eu me envergonhou Não conto mais com você Não conto mais com você Você tira meu prazer Magoou meu coração Se não é assim pra mim Eu não achava tão ruim Despenso sua atenção Esquece que me amou E eu já me decidi O sonho acabou Esquece que eu te esqueci Esquece que me amou E eu já me decidi O sonho acabou Esquece que eu te esqueci Esquece que me amou E eu já me decidi O sonho acabou Esquece que eu te esqueci Esquece que me amou E eu já me decidi O sonho acabou Esquece que eu te esqueci Esquece que me amou E eu já me decidi O sonho acabou Esquece que eu te esqueci Esquece que amor...